Sorry Oi pessoas, aqui é a Carol Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem Se você gosta de histórias de terror e coisa assim não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos. Então sem muita enrolação é isso aí, vamos começar Outra pessoa Faz nove meses que eu oficialmente tinha voltado a morar com a minha avó Tinha passado dois anos vivendo o que poderia dizer terem sido os piores anos da minha vida na casa da minha mãe Ela era um ser humano terrível me batia, me xingava e me dizia coisas terríveis que me causaram uma severa depressão. Eu aguentei muito tempo por causa da chantagem emocional que ela fazia pra cima de mim. Mas uma hora me cansei e fui embora. Então era isso. Voltei a morar com a minha avó E nossa, como as coisas eram mais fáceis Tudo que eu precisava resolver eu sabia que uma conversa facilmente ajeitava as coisas. E minha avó me apoiaria da maneira que ela pudesse apoiar Era definitivamente tudo melhor O problema inicial era somente a rotina Depois desses nove meses iniciais, finalmente me acostumei com as coisas. Então como sempre em um dia de sexta-feira, me levantei às oito horas da manhã pra começar as atividades do meu curso. Nos outros dias eu trabalhava e acordava muito cedo pra isso Então era realmente reconfortante poder acordar um pouco mais tarde do que o normal Peguei meu notebook e comecei Minha avó ainda dormia no outro quarto pois podia ouvir os roncos dela Às nove horas ela acordou Ouvi ela conversando com a pipoca, a cachorrinha dela que sempre dormia ao seu lado de noite Estava quase acabando Precisava responder só mais uma coisa e terminaria Ela veio até minha porta olhou pra mim com os cabelos desgranhados e sorriu Bom dia, ela disse Respondi igualmente e ela foi até a cozinha arrumar o café. O resto do dia passou-se normalmente, tudo como sempre era Mas no dia seguinte, eu teria um compromisso Precisava avisar a ela o horário em que eu sairia À noite, fui até seu quarto e conversamos Disse a ela que sairia às duas da tarde e que não sabia ainda o horário de voltar Mas que ela não precisava me esperar acordada pra não se cansar Tome cuidado, minha filha Tarde da noite é perigoso Eu sei, vão Pode ficar tranquila Disse boa noite a ela e voltei pro meu quarto Conversei com meu namorado até pegarmos no sono No outro dia no horário combinado saí de casa junto com ele Fomos pra casa dele e mais à noite saímos pra jantar com sua família Voltei pra casa uma hora da manhã Morta de sono Mas muito feliz Me diverti bastante Deitei na cama Mandei mensagem de boa noite ao meu namorado e dormi Essa parte foi meio confusa Pois não sei ao certo se tive um sonho ou coisa parecida Mas em algum momento da noite eu acordei ou sonhei que minha avó estava na frente da minha cama me encarando passivamente Só sei que voltei a dormir ou continuei a dormir No domingo acordei às 6 horas da manhã com uns barulhos altos de copos e pratos batendo Me levantei meio sem entender e encontrei minha avó na cozinha mexendo nas coisas do armário Estranhei pois ela não parecia estar fazendo café só mexendo nas coisas Vó? Tá tudo bem? Ah, sim Tudo bem Esperei ela dizer algo mais mas não houve nada Ela só parou de fazer o que estava fazendo e foi pro quarto deixando pratos e copos em cima da pia completamente desorganizados Não entendi mas deixei como estava Depois de um tempo senti fome mas ela não tinha preparado nada Então sugeri pedirmos comida Ela disse não sentir fome Não questionei mas fiquei preocupada e pedi uma marmita para ela assim mesmo Quando chegou eu comi e ela começou a comer também Nos três dias seguintes da semana foi quando as coisas realmente ficaram bizarras mas eu não sabia dizer exatamente o porquê Eram apenas pequenos detalhes e coisas que estavam diferentes O jeito como ela andava falava e até mesmo como se dirigia a mim Não era a mesma coisa Estava preocupada A casa não era limpa As coisas não eram organizadas E o estopim de tudo foi quando fui jogar algo fora e descobri o conteúdo da marmita que comprei pra ela inteiramente dentro do lixo Foi aí que me toquei que deixei ela comendo pra ir pagar uma conta e não a vi terminar de comer O que estava acontecendo? O que minha avó tinha? A casa fedia fedia muito Ela não me deixava entrar no quarto dela Eu não conseguia ver lá dentro Ela não me deixava chegar perto Alguma coisa tinha acontecido Eu só não sabia o que era Anoiteceu e eu adormeci com dor de cabeça pelo cheiro forte da casa Um cheiro de xixi de cachorro de mais de três dias Mas ainda assim consegui dormir Foi aí que no meio da madrugada talvez por estar dormindo mal eu acordo com um barulho Algo se partia e quebrava Levantei devagar e fui em direção ao barulho Mas o meu maldito joelho estralou e pude escutar algo correndo na minha direção Eu estava no meio do cômodo Fiquei paralisada de medo e não me mexi A luz se acendeu e minha avó estava na minha frente me olhando fixamente com as mãos pra trás Ai que susto, vó Por que está acordada? Eu ouvi um barulho Gaguejei Foi um gato Quebrou a telha pensei que fosse alguém dentro de casa e vim ver aqui Ela respondeu rápido e eu assenti Foi aí que eu comecei o maior erro da minha vida Meu olhar por uma fração de segundos se desviou para uma parte do quarto e eu quase enfartei com o que vi No quarto de minha avó havia uma porta que levava a outro quarto onde ela guardava algumas coisas dela Dentro desse quarto jogado no chão e com um olhar vazio direcionado a mim estava o corpo de minha avó Estava em pedaços comido mastigado e rasgado mas era ela Ela estava morta e quem quer que fosse aquilo na minha frente não era minha avó Respirei fundo e tentei não demonstrar que vi o que vi Sentia que se aquilo descobrisse que eu sabia eu não acordaria de manhã Infelizmente não veio nada escrito junto com a história Gente eu amo quando vocês mandam nem que seja só um oi no final e me contam um pouquinho sobre a história alguma coisa assim de onde veio a ideia e tal Eu senti falta nessa Eu adoro histórias com avós e avós Gente velha no geral assim sabe Eu não sei porquê Mas idosos tem uma alta capacidade de assustar Pelo menos pra mim Adorei essa apesar de ter achado muito curta queria mais Vamos pra próxima O sonho Psicólogos afirmam que tudo dos nossos sonhos é completamente baseado e vindo do nosso subconsciente Mas eu discordo Na verdade por experiência própria eu acho que alguns sonhos ou pesadelos podem ter ligações com algo que não seja do nosso plano Como o meu sonho da semana passada Se é que aquilo realmente foi um sonho Vai me provocar noites em claro e me atormentar pelo resto da minha vida Tudo começou em uma noite comum Escovei meus dentes e fui deitar O que já me alertava era aquele apito no ouvido ensurdecedor que por algum motivo sempre tenho antes dos meus sombrios sonhos Mas como estava um pouco cansada só ignorei e deitei Caindo no sono começou meu primeiro sonho Eu me via em uma memória antiga uma lembrança do meu aniversário de 5 anos Todos estavam cantando parabéns Eu me lembro desse dia Foi um dia feliz Mas em um piscar de olhos tudo mudou O dia estava ensolarado mas ficou nublado com nuvens escuras A música alegre que contagiava o local mudou o tom e se tornou sombria O local ficou sombrio até eu perceber que estava observando uma gravação A expressão de todos ficou séria e eu me reparei com a minha versão mais nova olhando no fundo dos meus olhos e começando a gritar ofensas de todos os tipos para mim E assim todos na gravação começaram a imitá-la As vozes se juntaram e ficaram cada vez mais altas se tornando uma mistura infernal Eu só consegui tapar meus ouvidos e fechar meus olhos desejando que acordasse logo daquele pesadelo Ufa Acordei Me vejo em meu quarto me levantando para ir à cozinha beber um copo d'água Mas assim que abro a porta em vez de um corredor escuro me deparei com mais uma lembrança como se eu estivesse saindo para uma outra Me vi no casamento dos meus pais caminhando até o altar com as alianças Mas quanto mais perto eu chegava mais a expressão facial deles estava mudando Até quando eu chego lá eu sinto um olhar de ódio de todos da cerimônia Quando olho em minhas mãos em vez de um par de alianças só havia sangue Eu estava coberta de sangue E igual na gravação do aniversário todos começaram a gritar desesperadamente Um pânico enorme invade meu corpo Um medo real Não parecia um sonho Eu estava realmente atormentada Corro mais rápido que posso até as portas da igreja Mas com um simples passo caio em mais uma lembrança Como se eu estivesse andando pelas minhas memórias Dia de Páscoa Eu estava no labirinto de caça aos ovos Tomada por todo aquele desespero continuo correndo tentando achar o fim desse labirinto Mas só acho o meio dele Onde encontro minha falecida tia A única com quem consigo ter um diálogo Vendo-me desesperada Ela fala Ó querida Você não vê? Não vejo o que? Já fala em prantos A culpa é sua Meu bem Culpa? Mas que culpa? O que eu fiz? Você não enxerga? A culpa é sua A culpa é sua A culpa sempre será sua Assuma O céu toma um tom avermelhado coberto por nuvens escuras como uma tempestade Minha tia se torna algo desumano Seu corpo estica rasgando tudo que vestia Sua pele fica ressecada Seu cabelo fica ralo e podre Seus dentes ficam pontiagudos Gigantes e amarelos Sua pele podre Sendo comida por vermes Seu cheiro podre invade o lugar Me deixando tonta Seus olhos ficam sem vida Profundos Mortos Só de olhar pra eles Me sentia fraca Ela começou a se aproximar de mim Mas eu não conseguia me mexer Como se a presença daquele ser Não me deixasse De repente Eu só desmaio Eu acordei em um carro Como se fosse uma lembrança Mas uma que eu não me lembrava Realmente Estava eu e mais uma garota atrás E minha tia na frente Por algum motivo besta Eu e essa garota Começamos a brigar No banco de trás Mexendo o carro Minha tia olha pra trás Tentando acalmar a situação E acaba se desfocando Do volante De repente Uma luz forte me cega E eu não vejo mais nada Tudo fica escuro Mas eu Por algum motivo Começo a me lembrar De tudo com clareza É óbvio que aquela no carro Era minha prima E foi o acidente No qual minha tia faleceu Com a minha prima Então é por isso Que de algum modo Eu sou a culpada Eu consigo acordar Me dou beliscões Pra ver se era real E levanto Mas assim que eu me sento Na cama Fico paralisada Não consigo me mexer E de um canto escuro Do quarto Uma sombra se aproxima Aos poucos Revela-se a figura Horrenda de minha tia A mesma que tinha visto No labirinto Com aquele fedor Ela chega bem perto Do meu ouvido E diz Isso não é o fim Eu voltarei E te levarei A um lugar de sofrimento eterno A um lugar que você merece estar De sonho em sonho Te procurarei E vou te achar E aí você vai pagar Por tudo que fez E assim A figura se desfaz E eu começo a recuperar Meus movimentos Já faz uma semana Que eu não durmo Com remédios Cafeína Com tudo que pode Me deixar acordada Eu estou quase recorrendo A coisas ilícitas Pra que eu não durma Não sei por quanto tempo Eu vou aguentar Eu tenho medo Do que a alma vingativa De minha tia Possa fazer comigo Eu não quero dormir Oi Carol Me perdoe por qualquer erro De português Eu comecei a escrever Há pouco tempo Seu canal me inspirou A começar a escrever Histórias de terror Muito obrigada Eu que agradeço Como eu disse A minha primeira história Então desculpa se não ficou Muito boa Pra quem quiser ver Mais histórias Ou poesias Minha quanto No notepad É Saturno Então eu tenho Algumas coisas Pra dizer Cara Eu também tenho Esse negócio Do apito no ouvido Não tem nada relacionado Com um sonho ruim Não é nada assim É simplesmente Ansiedade Às vezes eu estou lá Tranquila Começa a me bater Umas coisas ruins E meu ouvido Faz É infinito É horrível Tá mas a história Não é sobre isso Eu sou doida Eu adorei a história O lance da culpa Consumir a pessoa Causando insônia E tudo mais Adoro isso Tanto que Um dos meus filmes favoritos É O Operário Se eu não me engano É de 2004 É sobre isso Basicamente Se tu não viu Veja Se tu gostar Nós podemos ser amigos Pra pessoa que escreveu Essa história Eu não sei se tem o nome No notepad ainda é esse Se você ainda escreve Essa história foi enviada Em 2022 Se você ainda está por aqui Atualiza a gente Por favor Se quiser deixar o link Da tua conta e tal Também ali nos comentários Com certeza Várias pessoas vão querer ver Vamos para a próxima então Vermelho sangue Em uma casa Bem ao fim De uma grande floresta E afastada De uma pequena vela Vivia uma velha senhora Cujo nome Era um mistério Ela tinha a pele clara Num tom quase que acinzentado Olhos profundos Em um tom de castanho escuro E longos cabelos De fios grisalhos Apesar da aparência Ela era amigável Com todos que passavam Atravessando a floresta Seja animal Ou humano Ninguém sabia Quanto tempo ela estava lá Morando naquela casa Também não sabiam Quem era ela Ou por que vivia Naquela casa Até existiam rumores De que a velha senhora Era uma bruxa Ela também não conhecia eles Com exceção de uma pessoa Em específico Scarlet E isso é um tanto Quanto estranho Já que a garota Não conhecia ela Scarlet era filha De um camponês Uma garota de 12 anos Com pele escura Suave Com cabelo preto Liso Que balançava de acordo Com o vento E um lindo Pai de olhos Castanhos escuros Era uma jovem criança Que adorava todos Os moradores da vila E ela até já tinha ouvido Falar da velha senhora Mas nunca teve coragem Suficiente Para pedir ao seu pai Para que a levasse Até a casa No fim da floresta Era de tarde Quando Scarlet Voltava para casa Depois de um longo tempo Colhendo flores E conversando com os seus amigos Assim que chegou em casa Ela foi direto Para o quarto De seus pais Mas assim que chegou Perto da porta Viu pingos de sangue No chão E escutou um choro Abafado Ela entra no quarto O que aconteceu? Ela pergunta Pergunta essa Que saiu quase como um sussurro Sem resposta alguma Pai? Ela não obteve Nenhuma resposta Apenas um olhar melancólico E vazio de seu pai O silêncio entre eles Era ensurdecedor Agonizante E isso estava Atormentando Scarlet Num ponto quase que extremo Até que ela recebe Uma resposta Querida Sua mãe piorou A frase Soou num tom triste O que fez com que O homem voltasse a chorar Os olhos de Scarlet Se encheram de lágrimas Ouvir aquilo Era como levar Uma facada no peito Parece que a doença Piorou Tudo ficou em silêncio Por um segundo Ela não ouvia mais nada Ela não ouvia mais O choro abafado De seu pai Não sentia as diversas Lágrimas escorrendo Por suas bochechas Sentia como se Seu coração Tivesse sido apertado Esprimido como um limão A esse ponto A única coisa Que ela poderia fazer Era chorar Scarlet soluçava Sua mãe estava pior E isso poderia causar A morte dolorosa De uma pessoa querida Ela se viu Em uma situação difícil E até tentou Pensar positivo De que sua mãe Iria se recuperar De sua doença E de que a dor Que ela e seu pai sentiam Iria desaparecer Assim que isso acontecesse Eles passaram Alguns minutos ali Tristes Com um rio de lágrimas Escorrendo pelo rosto Scarlet agora Estava ao lado De seu pai Olhando sua mãe E fazendo carinho Na mão dela Ela se sentia mal Não só por seu pai Mas principalmente por sua mãe Ela queria poder ajudar De alguma forma Ela tenta pensar em algo Sentia que estava Se esquecendo De alguma coisa importante Depois de um tempo Ela se lembra A bruxa Não é uma má ideia Certo? Quero dizer Ela pode curar a mamãe Foi esse pensamento Que passou pela cabeça De Scarlet Realmente Não seria uma má ideia E o que eles poderiam fazer A não ser E falar com a velha senhora Ficar se lamentando E se deprimindo Não Scarlet queria ajudar Sua mãe Ela queria retribuir toda ajuda Que a mulher já deu a ela Apesar disso Estava insegura De como seu pai reagiria Ela temia Que ele já tinha Perdido as esperanças Que ele já tinha Se entregado ao sofrimento Relutante Se perguntava ou não Ela enche seu pulmão de ar E toma coragem Para perguntar Pai Ela recebe a atenção Do pai Que sussurra um Sim? Ela continua Se falarmos com a senhora No fim da floresta Ela pode Não O homem interrompe Você não tem noção Do quão perigoso Isso seria E o que mais podemos fazer Ficar aqui se lamentando Não vai adiantar nada Ela aumenta o tom de voz Era a primeira vez na vida Que ela tinha ficado Tão brava Eu quero ajudar Quero fazer alguma outra coisa Sem ser ficar aqui chorando Enquanto eu poderia salvar ela Scarlet tinha lágrimas nos olhos Aquilo era doloroso Ela entendia que sua mãe Não estava bem E queria fazer alguma coisa Para que ela melhorasse Mas ser proibida De fazer isso Era demais O homem ficou em silêncio Por um tempo Realmente Ficar se lamentando Não ia ajudar em nada Mas ele não queria Perder a filha Assim como perdeu a esposa Ele pensou por um tempo Resolveu que ir falar Com a tal bruxa Era a coisa certa A se fazer Ele se levanta O que deixa A garota confusa Vem aqui Ele diz Enquanto saia do quarto A garota obedeceu Por causa da curiosidade Mas antes que ela pudesse Sequer acompanhar ele E quando menos percebeu Ele já tinha voltado Com o papel em mãos Parecia algo Com o mapa Se quiser ir Vai precisar disso Ele entrega para ela De fato Aquilo era um mapa Era um mapa De um dos caminhos Para atravessar a floresta E que dava bem ao lado Da casa da velha senhora Scarlet observou o mapa Com atenção E percebeu Que o caminho Era bem mais longo Em comparação As trilhas Que ela já fez Ela se perguntou Se realmente iria conseguir Chegar até lá Ela já tinha ido Até a floresta Com seu pai E conhecia tais referências Leva três dias Para chegar lá O homem diz Quebrando o transe Em que Scarlet estava Ele desvia o olhar Se quer chegar lá O mais rápido possível É melhor que saia Amanhã de manhã A voz dele falha Ele não queria Deixá-la ir sozinha Mas ele sabia Que se fosse junto Sua esposa Poderia piorar Apesar disso Uma parte dele sentia Que ela se sairia bem Até porque Ele já tinha ensinado Ela a se defender Tanto de predadores naturais Da floresta Quanto de pessoas ruins Scarlet apenas Concordou com a cabeça Ela sabia Que não seria fácil Mas estava disposta A fazer isso Não só por ela Mas também pela família Naquela noite Ela arrumou tudo Para que na manhã seguinte Saísse bem cedo Apesar da insônia E ansiedade Ela conseguiu dormir E quando acordou Logo partiu A caminho da floresta Já na floresta Ela se esforçava Ela se esforçava ao máximo Para chegar o mais rápido possível Ela estava tão focada Que nem percebeu Que havia pego o caminho errado Prolongando ainda mais a viagem Assim que percebeu Rapidamente retomou O caminho certo Depois de cinco longos dias Ela já tinha atravessado A floresta Scarlet podia avistar Uma casa Não muito longe De onde estava Sentiu como se conhecesse Aquele lugar Mas ignorou a sensação E foi em direção A casa Dois dias antes De Scarlet chegar A velha senhora Caminhava pela floresta A procura de algo Uma cobaia Ela avistou um cervo Que chamou-se a atenção Pela cor avermelhada A senhora tirou Uma adaga da bolsa Que sempre levava consigo E em um golpe só Cortou a garganta do cervo Que engasgou No próprio sangue Até a morte Quando percebeu Que ele estava morto Se aproximou E com a mesma adaga Fez um corte No abdômen do animal Pegou da bolsa Um potinho de vidro Onde colocou O sangue do cervo Um tempo depois Já em casa A velha senhora Ouviu um barulho Vindo de fora Saiu para verificar Encontrou um homem alto De cabelos grisalhos E olhos verdes Gritando com uma garota pequena Julgando pela altura A velha presumiu Que a menina Não tinha mais de sete anos A garota chorava Tentando se soltar Do homem Que segurava seu pulso Com força Enquanto ela gritava Por socorro A velha senhora Se aproximou do homem Com uma garrafa de vidro Nas mãos E acertou a cabeça dele Fazendo-o cair no chão Inconsciente Ela ajudou a garota Voltar para casa Que não ficava muito longe Dali Depois disso A velha voltou Sua atenção para o homem Que estava dentro da casa Amarrado em um dos pilares Ele gritava Com todo o ar De seus pulmões Por socorro Até que a velha Entrou na casa Ele pediu ajuda Mas ali ignorou totalmente Foi até um armário E pegou o que parecia Ser uma adaga Mas não era uma adaga comum Tinha símbolos gravados Em um tom de vermelho Muito vivo O homem gritava Enquanto assistia a velha Pegar um tecido branco Um potinho de vidro Com líquido espesso Num tom vermelho escuro E é claro A estranha adaga Ela se aproximou Colocando os objetos No chão A expressão da senhora Era calma e serena Enquanto o homem Parecia ter visto a cena De um massacre A olho nu Horrorizado A velha abriu o pote Com um líquido avermelhado E fez um sinal no chão Algo como um pentagrama Só que em vez De uma estrela invertida No meio Tinha uma lua desenhada Ela colocou o tecido branco No meio do sinal Pegou a adaga E cravou na garganta do homem Repetidas vezes Até que o tecido Não estivesse mais branco Mas sim vermelho Fez um corte em sua mão Com o mesmo sinal Que tinha feito no chão E pressionou a mão Ferida quanto o tecido Recitando uma série De palavras indecifráveis A seres humanos Assim que terminou O tecido havia se transformado Em um capuz de veludo Num tom de vermelho Tão vibrante Quanto o sangue humano Ela pendurou o capuz Em uma cadeira Para secar completamente Já era noite Ela se desfez Do corpo do homem Que dias depois Foi encontrado Sem os olhos E sem nenhum pingo De sangue no corpo Os próximos dias Foram sossegados Até que a senhora Recebeu a visita De uma garota De pele escura Suave Cabelos pretos Lisos Presos em um rabo De cavalo A garota pediu ajuda Pois sua mãe Estava doente E em estado grave A velha senhora Pediu para que a garota Entrasse e descansasse Enquanto ela Procurava algo Para tratar a doença Entregou a garota Um pote de ervas E uma pequena garrafa Com líquido transparente Dando instruções detalhadas A garota agradeceu Mas disse que precisava voltar Pois estava preocupada Com a mãe A velha senhora Não insistiu Mas recomendou Que pegasse um casaco Já que era inverno E estava congelando Do lado de fora A senhora entregou Um capuz De veludo vermelho Para a garota Dizendo que a protegeria A garota agradeceu E se despediu Seguindo seu caminho De volta para casa Quando chegou Scarlett Seguiu todas as instruções Da senhora E esperou Como havia sido orientada Nesse meio tempo Seu pai perguntou De onde veio O capuz vermelho E ela respondeu Que ganhou da velha senhora O homem se impressionou Mas não deu muita importância Dias depois Scarlett tinha voltado A sua antiga vida Mas agora Com duas pequenas diferenças Sua mãe Estava de volta E ela tinha O capuz de veludo vermelho Que, como ela sempre dizia Me protegeria do frio O capuz era tão presente Na vida da garota Que todos da vila Se referiam a ela Como Chapeuzinho vermelho Pera Isso foi um final feliz? Eu adorei a história Mas eu fiquei com a sensação De que ela acabou Antes do que deveria Parece que Quem escreveu Ficou sem tempo Tinha que sair correndo E aí terminou assim Rapidinho Só por terminar Sabe Fez um final Só pra chamar de final Mas alguém aí Ficou com essa sensação? E por que que a bruxa Era boa e má Ao mesmo tempo? E o lance De no início lá O pai ter dito Que Como é que ele falou Em relação a bruxa? Ele não queria perder a filha Assim como perdeu a esposa Ele fez alguma coisa com a bruxa? Tipo Talvez Ele tenha falado com a bruxa Pedindo uma filha Daí perdeu a vida da esposa Eu tô criando teorias malucas aqui Enfim Eu estou confusa E querendo mais Por favor Faz uma continuação Explica direito O que que é essa Mulher da floresta Por favor Tem criança chorando Se você quiser escrever mais E enviar aqui pra gente Com certeza a gente vai adorar Enfim Vamos pra próxima Azul 5h30 5h40 5h50 Ah Adio diversas vezes o despertador Mas o horário limite de levantar Finalmente chega E não tem jeito Me levanto Tomo banho Me arrumo Como qualquer coisa E começo a caminhar pra escola Estou passando pela avenida Quando vejo o primeiro deles Naquele dia Os malditos carros azuis Não que eu não goste de azul Mas recentemente Todos os dias Dezenas de carros de cor azul Passam por mim Coisa que eu nunca tinha reparado antes E hoje começava a me entregar O mais estranho É que todos parecem Ser do mesmo modelo Mesmo que eu nunca tenha Prestado atenção na placa Pra confirmar isso Tenho que fazer uma pesquisa Sobre quais as cores Mais baratas Em carros Mas tenho quase certeza Que azul não é uma delas Fala em voz baixa Viro em uma das ruas Que me leva em direção A escola E lá vem mais um deles Do lado esquerdo Da rua Em direção contrária A qual estou indo Ele passa por mim E logo em seguida Eu tenho uma janela do carro azul Do incansavelmente E os outros E os outros E os outros veem em minha direção Dois seguram os meus braços E o terceiro Mantenho meu pescoço firme E com a visão fixa No quarto personagem Ele tira do bolso Um celular O meu celular E após alguns cliques Viro a tela em minha direção E reconheço imediatamente O episódio perdido Do incrível mundo de Gumball Razão por meus traumas infantis E pânicos Agora nessa situação Assisto aquele mesmo episódio Várias e várias vezes E sinto a minha consciência Flutuar para longe Se perder junto ao episódio E nunca mais retornar Fui encontrada na avenida De madrugada Sem domínio das faculdades mentais E repetindo frases do episódio Que passei as últimas 20 horas Reprisando Fui internada Tratada Medicada Nunca encontraram Esse grupo bizarro de Gumballs E nunca houve uma explicação Para o que aconteceu Me prendo em casa E jamais vi a cor azul novamente Quando a vi pela última vez Após o acontecimento Tive uma recaída no surto E foram mais semanas De internação Se algum dia Você passar por algum episódio Perdido de uma animação Faça com que ele Continue sendo Só um episódio perdido Ou ele fará questão De que você jamais O perca de vista Novamente Oi Carol Essa foi uma história Que criei com base Em carros azuis Que realmente tenho visto Com frequência E o meu real medo Do seriado O incrível mundo de Gumball Espero que goste Eu escolhi essa história Porque Sei lá Nem eu sei porquê Porque ela é muito única Já imaginou? Do que você tem medo, Júlia? Ah, eu tenho medo De ser sequestrada E você, Matheus? Do que você tem medo? Ah, eu tenho medo De palhaços E você, Antônio? Do que você tem medo? Eu tenho medo do Gumball Justo o personagem Mais queridinho e besta Eu adorei essa história Eu adoro coisas Com episódios perdidos E teorias da conspiração Malucas que as pessoas criam E também Gumball é um dos meus desenhos Favoritos da vida Eu amo demais Ai, socorro Eu amo você Vocês são tudo doido E essas foram as escolhidas de hoje Muito obrigada a todos Que enviaram essas histórias E se a tua não apareceu ainda Calma que um dia a gente chega lá Mas pra aparecer aqui Tem que enviar pelo meu site Lembrando que eu só pego As histórias que são enviadas lá, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo E também no comentário fixado O link É só você clicar Preencher e enviar bem facinho Minha preferida de hoje Tá uma batalha Entre a história do Gumball E a história do sonho Mas hoje a minha favorita Foi a do sonho Da pessoa que se sente culpada E fica com insônia, sabe? A segunda história E pra você Qual foi a história Que você achou mais massa Ou bizarra? Me conta ali nos comentários Pra saber que tipo de histórias Que você curte mais E se você chegou até aqui Comenta um emoji azul Qualquer emoji Qualquer um Que seja azul E também caso você tenha gostado do vídeo E não sabe o que comentar Mas quer me ajudar no engajamento Obrigada Se você quer mais vídeos assim Clica em gostei E inscrever-se ali embaixo E se você clicar naquele sininho Que aparece ao lado Isso ativa as notificações Assim o YouTube te avisa Quando tem vídeo novo por aqui Quando ele tá de bom humor Me segue no Insta Se você quiser ver mais coisas de mim Quando eu lembro de postar Mini tutoriais de maquiagem Coisas bem aleatórias E é isso aí Muito obrigada por assistir A gente se vê na próxima Bons sonhos Sof Tchau, tchau.